É tumba, é tumba, é tumba É tumba, moleque, tumba É tumba, moleque, cai É tumba, é tumba, é tumba É tumba, é tumba, tumba É tumba para derrubar Cheguiro com a faca de ponta A coelha quer me pegar Foi a rita do chão de lã E quem me arruonou meu coelheiro Abre a ronda minha gente, que o batuque é diferente Respuba, respuba, mulher que cai Respuba, respuba, respuba before Respuba, mulher que estuba, moleque cai